Dono da casa foi quem encontrou o corpo. Ele não quis gravar a entrevista, mas disse que saía para comprar pão quando viu a criança já sem vida. A polícia acredita que a criança foi deixada ali ainda com vida. Ela está em cima de um papelão, vestida, e quem a abandonou ainda deixou uma sacola ao lado com várias roupinhas de bebê. O problema é que aqui no residencial Primavera choveu muito essa madrugada. E ali, onde a criança foi deixada, não tem proteção alguma. Selma mora na mesma rua e passa por aqui quase todos os dias. Passo sempre aqui para ir para a casa da minha menina, mas infelizmente hoje eu não fui, não passei. Gostaria de ter passado, visto enquanto tinha vida. A área foi isolada para o trabalho da polícia. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios. Ainda não é possível afirmar quando a bebê nasceu, mas segundo os peritos, a menina estava com poucos dias de vida. A polícia vai analisar câmeras de segurança da região para identificar quem abandonou a criança. A polícia vai analisar câmeras de segurança da região 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 da